É um leilão de fazenda, meninas. E essa foi a última peça da mobília. O item final a ser leiloado é o imóvel conhecido até o momento como Rancho Dixon. Eu tenho 425, 425... O que vai acontecer com a vaca que morava lá? Ela vai ficar bem. Como sabe disso? Tá olhando pra ela. Era sua fazenda? Uhum. A gente também era uma família só, entendeu? O que aconteceu? Aconteceu o Alameda Slim. Vendido para o senhor Yancey Odom. É um prazer fazer negócio com o senhor.